Eu estou saindo dessa história E não sei como será o fim Vou e você diz, não vai embora Se não, o que será de mim? Estou sofrendo demais Na estação entre a noite e o dia Minha razão clama por paz Meu coração não vive sem Sua magia Baby Vou ficar pra sempre aqui Pois o anjo do amor Me impede Te partir Flor do meu jardim E eu Regarei Até o fim Da minha vida Estou sofrendo demais Na estação entre a noite e o dia Minha razão clama por paz Meu coração não vive sem Sua magia E eu Vou ficar pra sempre aqui Pois o anjo do amor Me impede Te partir Te partir Te partir Flor do meu jardim Que eu Regarei Até o fim Da minha vida Regarei Até o fim da minha vida Tchau 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 Tchau